Vamos esperar de arrumar o som Vamos ver Vamos ver Vamos ver 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Aplausos 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 Vamos ver A gente vai propor para você uma música diferente E se você sabe ou não sabe É que vai tocar essa música Combinado? Pode ser qualquer um, pode ser internacional, pode ser nacional, qualquer música que tenha a cabeça. Tudo desafio, hein? E a gente dá improviso, vai pro mundo, tá preparado, eu vou pensar no meu onzinho. Meu onzinho, faz um desenho que representa o nome da música que você quer que seja ficando. Olha lá, o meu presente, o meu presente, que é todo mundo, uma casinha, uma casa, uma calça. É um chapiné, é um chapiné, uma calareira, um monte de um brasileiro. E que música que é essa casa? Cadê o música que tinha uma casa? Não tem música que tinha uma casa, até agora não faz. Música que é todo mundo? Pode ser, pode ser, pode ser, fecharam? Vamos ouvir? É isso aí, vamos, que vamos, que vamos, que vamos, que vamos, que vamos, que vamos!